Quem diria, mas isso é simplesmente sensacional, um verdadeiro milagre, um presente caído do céu. Ou será que veio do inferno e ela terá sabido? Se ainda não soube, precisa saber. Pois não, Sr. Ananias. O que foi? O senhor se assustou? Nada não, Sr. Ananias. Nada não. O que é isso? Eu vim apenas comprar uma escova de dentes. O senhor tem tido notícias do Ezequias? Quem? Ezequias, o Anderleilins, aquele que é caixeiro viajante lá do Oliveira e Rodrigues. O meu fornecedor de Recife, o senhor conhece bem ele? É, conheço sim, ele é lá do nosso grêmio. É uma excelente pessoa. A última vez que ele esteve aqui em Penedo, ele trouxe um estoque de primeira, sabe? Ele trouxe fazendas de primeiríssima qualidade e apresentou a todos nós, a minha, as minhas empregadas, os empregados. Aliás, ele sempre faz isso. Desta vez ele me deu esse cachimbre presente. É, é uma pessoa muito gentil, Sr. Ananias. Aliás, toda a família conhece a senhora dele? Conheço, sim. Conheço, sim. Pequeníssima. Mas sendo o seu que quer, quem é, não podia ser de outra maneira, não é? Porque ele é um cidadão de muita qualidade, é um cidadão correto, muito respeito, distinto, é um príncipe. É. Se eu acha mesmo, Sr. Ananias, se eu acho, eu pôr a minha mão no fogo pelo seu que quer, sabe? Ele é uma pessoa que tem toda a minha confiança. Aliás, ele é o tipo de pessoa que quando falam dele, fazem fuxicos e intrigas, aí mesmo é que eu fico do lado dele, incondicionalmente. É. É. Mas às vezes a gente anda mal informado, viu, Sr. Ananias? Não eu, Sr. Quinquim, não eu. Eu sou um homem bem atualizado, porque eu também sou assinante do Diário do Comércio do Recife. Assim como o senhor é, não é, Sr. Quinquim?